E aí Escolha aí, escolha aí Vamos cair em um lugar diferente, escolha aí É uma cara, não tem bichinho, é uma cara Resurgência! Atenção, o K está se aproximando Ah, mas marca diferente né Então pega aí, vai que tá passando o mapa Tendinha, tendinha, tendinha Pronto Ó, um cara Vem Peguei Seu pior pesadelo Mano, acho que ele deve estar muito puto, velho Porque eu ficaria, morrei pra pistola e vou ser de... Armado Vem lá em frente Caraca Filhos da puta me viram Tem que comprar uma caixa de munição, mas Dá pra comprar aí Eu não tenho mais dinheiro Inimigo da área! Inimigo da área! Caraca, chegaram aí Vante inimigo ativo Talvez alguém queira aqui Talvez alguém queira ativo ali Ok! Tá mirando! Opa, é de cima! Tem um, tem um Achei, achei, achei ele aqui ó Passou! Mataram Passou! 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 Caraca, errou dois tipos Ó, ó, ó Contato! O lugar está bem na sua porta O lugar está bem na sua porta Vem! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Ó, o cara cá foi aqui fora Movimentação Ó Alvo, bem aqui! Cuidado! Cuidado, cateira! Peguei, rapaz! Aqui ó! Não tem tempo de chegar Tem que gravar essa bomba não Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo! Tempo do contrato terminou! Vai pro próximo! É! Olha que é uma loja aqui ó! Comprar a cartinha! É! É! Tem 500 só! o dinheiro o argumento indo para a sua direção a grande a praça que era aqui a lança em meio 2 caças ali 2 caças saindo o cais está se aproximando realocando a zona segura pega aquela caça ali olha o layout olha o layout ai para negar não pegar os mercenários chamaram um licócio o ataque na DM talvez tenha como emboscar eles hahaha algo da caçada definido pode matar não tem que ir por baixo eu também acho ainda tem 25 presta atenção mas estou passando é o cara em cima aqui marquei o ponto de volta caindo por baixo estão tretando estão tretando aqui estão trocando tiro trocando tiro trocando tiro coletão vai subir não vai subir coletão deixa pra lá coletão ali está em cima da gente está de coletão já eles estão trocando tiro subiu vai vai subir vai subir vai subir fica ai vai subir vai subir vai subir vai subir, antes de inimigo ativo vamos juntos vai subir, vocês vão subir? vamos, vamos vem guys chegando olha esses caras com a mirada aqui nossa caçada ta quindo em nós não ta em cima ai to indo rapaz, eu nem to vai morrer to meio de outro time, tem outro time matando ta aqui dentro ai, ta aqui dentro cara fica de olho não, algo perdido caralho, não da pra sair porra, ele não conseguiu voa 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 eu acho que foi aquele ali que eu matei mina anti-tanque preparada vou atirar vou atirar ó a caixa de fogo mina anti-tanque preparada atrás 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 peguei o tempo está passando volta pra lá a estação de troca foi assustada a parte da gente vai pegar a casa que termina termina em todo o tempo na casa se alguém vier quando precisam unir cuidado tem gente aqui tem gente mina anti-tanque preparada vante inimigo vante aliado no céu o cara começa jogando fragmentação ataque aérea de previsão inimigo cuidado ressurrei que é acabando o outro cuidado é pouco agora jogando fragmentação o outro está em baixo a gente é nota bom os preços voltaram ao normal eita e e o e o o e o 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 É não, é não, é não, é não, é não, é não, é não. Tartanil ali ó. Ali ó. Fragmentação lançada. Ali ó. Movimento astal. É. 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 Ah, tem essa aí, velho. Comprar caixa de munição. Hã? Embaixo, embaixo. Dinheiro. Alguém pega aquela blindagem. Ó, lá de cima da casinha. Contato. 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 Vamos. Mandei um ataque lá nele. Contato. 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 Vai cair por baixo. Vai pra lá, cara, tem aqui, velho. Só atirando ele! Vou mandar o ataque. Vou mandar o ataque. Vou mandar o ataque agora. Pra baixo. Manda aí, manda aí, manda aí. Manda aí, manda aí. Bora, bora, bora. Cobrou por dentro. Embaixo. Aí, na frente, Lê! Aumentação. Opa! 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 Entende o venerlo, se pressa. Ataque a ele. A gente! Atraís, atraís! Corria! Coloque o vårego. Está doido com o retaguarda. Ah tá! Da para levantar eu? Não consegue. Aguenta firme. Não, eu entendi meu action. Lê, se não voltar pra nós, fudeu, hein? Voltou pra nós. Pega essa armina. A gente tem que chegar na armina segura. Eu acho que ele está em cima, hein, Lê? Mina anti-tank preparada. Estão atirando em mim. Fica desse lado aí, fica desse lado aí. Fica do lado de lá. Só tem mais três. Tem três mil gás. Tem três mil gás. Mataram lá. Tem alguém no gás ali, ó. Tem cinto na luta. Tá no gás. Levando bala. É, gente. Passa a coluna. Passa a coluna. Passa a coluna. Só até cá. É, então. Se eu conseguir chegar na loja... Deve estar em cima. Não, fica marcando. Deixa que eu vou. Fica marcando. Vai, você tem dinheiro. O Cais está chegando. Marcando de novo a zona segura. Esse cara está em cima. Preparado, parceiro. A gente tem que chegar na zona segura. Vou subir, hein? Eu acho que ele está em cima de tudo, hein, Lee? Ele está em cima. Ele está em cima. Já vi ele já. Ilícola da área. 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 Pronto pra outra. Já era, na pancada Foi na pancada Ele veio pra cima, trocar soco É melhor na bala, que eu tô ruim Já era, na pancada Eu vi, eu subi na hora Ah, vacilei, eu quebi a f*** Cara, eu subi certinho aquela escada